E aí galera, hoje eu vou mostrar como você criar um bot do Telegram do zero, beleza? E sem precisar ser programador, sem criar linhas de comandos e toda essa dificuldade. Muito simples, muito rápido, muito fácil. Essa é a parte 1 do nosso tutorial, beleza? Acompanha comigo que vai ser muito fácil. Bom, o primeiro passo é você ter o Telegram instalado, tá? Se você não tem, você já instala aí. Alguns chamam de Telegram, outros chamam de Telegram, eu chamo de Telegram e já era, beleza? Primeira coisa que você precisa para criar um bot, você vai procurar o pai dos bots, beleza? Você vem aqui nessa lupinha aqui e digita arroba bot fodder de bot pai, beleza? E esse bot pai, ele vai te permitir criar um bot. Então você vai iniciar uma conversa com ele, você vai apertar aqui, ó, começar. Ele já vai te dar uma lista de comandos do que você pode fazer, tá? E a nossa, o que, o nosso primeiro comando é esse, esse comando aqui em cima, que é o new bot. Então você pode clicar ou digitar, tá? New bot, ó, create a new bot. Beleza? Você vai criar um novo bot. E a primeira coisa que ele vai perguntar é o nome do seu bot. O nome do seu bot vai ser bot de teste do eu sou Android. Muito grande, né? Mas vai ser esse nome mesmo. Beleza, esse é o nome. Ele falou, beleza! Você já escolheu o nome, agora nós temos que, a gente vai escolher o nome de usuário do bot. E ele tem que terminar com bot ou com underline bot, tá? Então eu vou colocar como exa, não, vou colocar, peraí, colocar como teste, exa de eu sou Android. Cadê o underline aqui desse teclado? Peraí, deixa eu achar. Não, se calca o traço. Ok, underline bot, beleza! E vou definir, vamos ver, deixa eu ver se deu certo, pá. Ok, done, congratulation, beleza! Bom, esse foi o primeiro passo, tá? Eu já criei o bot. Agora, qual que vai ser o próximo passo? Nós vamos definir uma imagem pro meu bot, tá? Então, nós vamos vir aqui, ó. Barra ao contrário. Set User Pick. Change Bot Profile Photo, beleza! E ele vai perguntar qual bot que eu quero mudar, pra qual bot que eu quero alterar a foto. E nós temos somente um bot, que é o teste exa bot, beleza! Vou clicar, aí ele fala, ó, envie uma foto pra que seja definido como foto do contato, beleza! Vou vir aqui, ó, vou pegar uma foto minha aqui, vamos entrar aqui na minha galeria. Tomara que eu não tenha nada de mais aqui na minha galeria. Vamos ver, ó, vou pegar a foto desse carinha aqui, ó, amigo meu. Vamos definir, enviar. Vamos ver, beleza, sucesso aí, ó, já era. Definido como foto do bot. Como é que eu faço pra ver agora? Como é que eu faço pra ver esse meu bot, tá? Eu vou voltar aqui, ó, e vou pesquisar por arroba, teste, opa, teste exa, underline, ó, já até achou, cadê? Teste exa, underline, por que ele sumiu? Bot. Ah, beleza, achou, ó. Tá vendo? E já tá aquela foto que nós definimos e o nosso nome, beleza? Esse aqui já é o nosso bot. Por enquanto ele não faz nada, se eu apertar aqui em começar, não vai dar comando nenhum, tá? Então eu vou voltar aqui, ó, e vou editar esse meu bot, eu vou adicionar uma descrição. Então pra adicionar uma descrição, você vem aqui, ó, set description, beleza? Aí ele pede pra você escolher o bot novamente, nós vamos escolher aqui, ó, teste exa. Ele fala, beleza, o que que você quer que o bot faça, né? Eu vou escrever, oi, tudo bem? Eu sou o androide.com, ó, já entrou, é ponto com, beleza. Vou mandar, beleza, ó, sucesso. Agora quando eu voltar aqui no meu bot, ó, vamos voltar aqui, ó, vamos parar a conversa. Apagar a conversa, ok. Vamos começar de novo. É arroba, teste exa, já tá aqui. Começar. Cadê? Ah, tá, adicionei foi uma descrição, né, não foi o coisa, não foi o... Cadê, 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 cadê? Buguei aqui, caramba. Descript, aqui, ó, aqui não tinha atualizado ainda, galera. Tá vendo, ó, atualizou já, ó. Beleza? O que esse bot pode fazer? Oi, tudo bem? Eu sou o androide.com. Então, o que eu defini lá, já apareceu aqui no bot. Demorou alguns segundos, né, mas apareceu. Beleza? Vamos voltar aqui pro botfather. E vamos, a gente pode, por exemplo, mudar o nome do nosso bot, tá? A gente pode vir aqui, ó, set... Name, opa, tirou aqui. Set name. Vai mudar o nome, eita, WhatsApp. E vou escolher o bot, beleza, que eu quero. E aqui ele fala, ó, set a new name for the bot. Eu vou mudar pra... Opa, não sei o arroba, né? Vou mudar pra teste... Eza on underline bot. Beleza? Então, ó, mudamos o nome do nosso bot. E beleza, quero apagar o bot, né... Antes da gente apagar ele, eu vou dar um help aqui, ó, pra vocês verem todos os comandos que tem. Então, a gente pode criar bastante coisa. Esse é o nosso tutorial inicial, senão vai ficar muito grande, tá? Essa parte 1. Então, eu vou deletar esse bot. Delete bot. Ele vai perguntar qual bot eu quero apagar. Eu vou colocar que eu quero apagar o teste bot. Eza, e ele foi apagado. Beleza, galera? Se você curtiu esse vídeo, se você quer mais vídeos sobre bot do Telegram, como criar bot, como fazer jogos e como definir várias outras coisas, deixe o seu curtir nesse vídeo e compartilha com aquele seu amigo que quer criar um bot. Valeu? Dúvidas? Só deixar no comentário. Eu sou Pedro Armindo. Esse é o canal Eu Sou Android do site eusouandroid.com. Valeu! E aí Obrigado.